Bem-vindos amigos a mais uma análise aqui do canal Geomilitar e como prometido a vocês que nós aqui do canal iríamos aguardar um pronunciamento oficial da empresa Avibras estamos aqui então na nota oficial da empresa no site oficial da empresa tá certo onde a empresa comunicou para toda a mídia especializada, mídia aberta, mídia militar e quem mais se interessa pelo assunto publicado no dia 2 de abril de 2024 ou seja publicado no dia de hoje a Avibras que é uma empresa brasileira que agora está sendo negociada, está em negociação avançada com a empresa de defesa australiana Defendtex então as empresas soltaram a nota que eu vou ler para vocês aqui e tentar explicar um pouco do que eu entendi pois não ficou muito claro o que está inscrito aqui na nota, eu já deixo claro desde o começo do nosso vídeo então vamos lá nota imprensa da defesa australiana, da empresa australiana e brasileira para as negociações da aquisição da Avibras então vamos lá Avibras de um lado, Defendtex do outro Avibras, indústria aeroespacial e a Defendtex comunicam que vem mantendo tratativas avançadas para viabilizar um potencial investimento que visa a recuperação econômica financeira da Avibras de forma a manter suas unidades fabris no Brasil e retomar as operações o mais breve possível e manter o fornecimento previsto nos contratos com o governo brasileiro e demais clientes ambas as companhias estão empenhadas e trabalhando diligentemente para finalizar os termos de condições específicas do investimento e manterão o mercado informado então quer dizer, eles falaram pouco e não falaram nada isso cai entre nós com respeito às duas empresas, obviamente mas a nossa opinião é livre aqui dentro do Brasil lembrando a liberdade de imprensa garantida por direito constitucional aí aqui está sobre a Avibras e sobre a defesa, sobre a empresa Defendtex lá da Austrália mas na verdade fala que a empresa é internacional, mas com sede na Austrália então a empresa pode ser americana ou de outros países, inglesa e tudo mais envolvendo aí todos os termos das duas empresas vamos comentar o que interessa para nós aqui do vídeo interessa então que a Avibras e essa empresa australiana Defendtex elas estão sim em negociação não fala que nessa nota não dá para tirar nada daqui desse sumo aqui se a empresa Avibras será totalmente vendida ou será feito investimento que nem a Seat fez junto com aquela outra empresa árabe o grupo Ed para criar ali um conglomerado maior e mais poderoso então o que se falou da venda da Avibras aqui não ficou claro pelo menos a empresa não quis falar ou ainda não se tornou algo público para sabermos se ela realmente foi totalmente negociada ou se vai haver uma fusão em 50% então está tudo nebuloso e não tem nada aqui pois eu não quis nem trazer um vídeo muito elaborado sobre isso porque na minha opinião não vale nem a pena a Avibras realmente é uma empresa que já estava andando com muita dificuldade há muitos anos visto que os sistemas da empresa não são tão vendidos hoje como foi há muito tempo atrás nós não vemos muitos países comprando sistema como Astros por exemplo um míssil a VMTC-300 que é um míssil que tem ali a parceria com o Exército Brasileiro ele é um míssil que ainda não foi homologado e ainda não entrou em serviço oficialmente vemos poucos testes dele então não sabemos como está a situação só que no YouTube nós já estamos desde 2020 desde aquele período esse tipo de míssil ele já estava sendo finalizado antes de nós estarmos nesse canal nós já estivemos trabalhando em outros canais dentro da plataforma desde 2014 e desde lá nós vemos noticiando esse e outros sistemas que não entraram em serviço até então e isso claro vai acabando com o financeiro da empresa a empresa vai perdendo ali é a possibilidade de venda pois empresa que está lá funcionando funcionário recebendo pessoal trabalhando mas não vende não bota o produto no mercado acaba tendo ali prejuízos financeiros não precisa ser nenhum gênio para isso não precisa ser nenhum especialista em nada é só ter o mínimo de decência para saber o governo brasileiro como sempre há anos está tudo bem há anos já desde lá da década de 90 investe pouco na defesa e a tudo a passos lentos são poucas aeronaves poucos navios poucos sistemas de defesa em geral aí o Brasil fica com as suas empresas de defesa sempre com dificuldades financeiras também não precisa ser nenhum gênio para saber disso mas ficando aqui no foco da Vibras o que nós sabemos então é que eles estão sim mantendo as conversações para a possível aquisição da empresa agora você vai adquirir 10, 20, 30, 90, 100% aí não contaram aqui e nós vamos ficar sabendo depois pois eles sim falaram que vão manter o mercado informado e nesse caso a imprensa também informada obviamente tudo que acontece acaba que a gente aqui que cria conteúdo sendo jornalístico ou na área de análise pericial, documental como é o meu caso que eu não sou um jornalista sou um perito isso fique bem claro é diferente as situações também é diferente as abordagens dentro do tema então é isso daí então a Vibras ela sim está negociando e logo talvez poderá ser vendida para um grupo causando um buraco gigantesco dentro da indústria de defesa do Brasil e uma empresa com um nível desse deveria ter sido mais bem cuidada desde o começo depois que o leite derrama não adianta mais chorar então esse foi o vídeo de hoje na verdade esse foi só um comentário rápido da Vibras e se tiver alguma notícia relevante nós traremos aqui no canal se você gostou deixa seu like compartilhe com um amigo seu se você não gostou também não deixe seu like não compartilhe fiquem com Deus até uma próxima oportunidade e aí Obrigado.